Aconteceu uma tragédia no ar. Infelizmente os mortos são três. É isso mesmo que você ouviu. A aeronave de pequeno porte cai e três corpos são resgatados. Em meio a tantas tristezas, chega também notícias sobre o cantor Gustavo Lima, Andressa Suíta e seus filhos. Vocês não sabem o que aconteceu. Sentem-se, porque é muito forte o que vocês vão ouvir a partir de agora. Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se acessou a primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar no seu comentário que é o mais importante. O Ronaldo sempre responde, dá coraçãozinho para todo mundo, tá bem? Meninas e meninos, gente aí de baixo vai estar o link do meu Instagram, dos meus outros dois canais e também do meu clipe. Pois é, clipe, o Ronaldo também canta para quem não sabe. Está tudo aí na descrição, tá bem meninas e meninos? Bem, se é a sua primeira vez aqui, eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal, porque estamos indo rumo a 500 mil inscritos, meio milhão família. É, graças a vocês que estão sempre aí compartilhando os vídeos, nos grupos do WhatsApp, no Facebook. Eu agradeço a todos de coração. Amo vocês meninas e meninos e realmente não gostaria de estar aqui passando essa notícia tão triste, né gente? Infelizmente, três pessoas perderam suas vidas e um triste acidente, o avião caiu, essa coisa toda, né? O avião que é um veículo de transporte dos mais seguros, né? Mas infelizmente, de vez em quando acontece uma fatalidade, porque tudo que é feito pelas mãos do homem, né? A gente tem realmente aquela pequena porcentagem de dar errado no final das contas. Também vou trazer para vocês algumas notícias novas sobre Gustavo Lima e Andressa Suíta. Vamos então, sem muita enrolação, para essas duas notícias. Eu imagino que vocês saibam que o Gustavo, né gente, ele estava esse final de semana reunido com a Andressa Suíta, né? E alguns amigos lá no seu iate, né? No seu iate, pois é. Foram lá para curtir esse final de semana e eu tenho notícias para vocês, tá bem meninas e meninos? E o que está acontecendo, tá bem? Mas antes, gente, deixa eu falar para vocês sobre essa triste notícia que tem a ver também com gente muito querida, né? Infelizmente, o avião caiu e três morreram. Olha isso, a aeronave de pequeno porte cai e três corpos são resgatados e vocês não sabem onde. Segundo o corpo de bombeiros, a aeronave seguia em direção a Tapequém, no município de Amajari. Vítimas ainda não foram identificadas. Olha que tragédia. Três corpos de vítimas ainda não identificados foram resgatados essa semana após a queda de uma aeronave de pequeno porte na região do município de Amajari, no norte de Roraima. Conforme a Força Aérea Brasileira, o acidente aconteceu na última quinta-feira. A queda é investigada pelo sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. A conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e ainda da necessidade de descobrir todos os fatores contribuintes, disse a Força Aérea em nota. De acordo com o corpo de bombeiros que realizou as buscas, a aeronave seguia em direção a Tapequém, no Amajari, mas caiu após a Vila Brasil. A assessoria não soube informar de qual local a aeronave decolou. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal em Boa Vista, lá no estado de Roraima. Conforme o órgão, o exame de identificação foi feito na última terça-feira, por meio de Arcada Dentari, e ainda estão esperando os resultados. Mas provavelmente eles já devem ter ideia, né gente? Já nesse momento, porque aconteceu alguns dias atrás. É muito triste. São três famílias que provavelmente perderam aí os seus entes queridos. E o que nos resta fazer realmente é orar pela vida dessas famílias que estão sofrendo neste exato momento. Agora vamos mudar o assunto, vamos falar sobre o Gustavo Lima. Depois daquela história toda de que eles tinham se separado, depois voltaram, né? Aquela confusão toda, que eu nunca acreditei realmente naquela separação. Eu acho que aquilo foi uma grande farsa, né? E que rendeu milhões para o Gustavo Lima e para o Andressa Suíta. Olha isso. Gustavo Lima reúne amigos e Andressa Suíta em Iate. Desde o início de 2021, os dois tentam uma reconciliação, né? Isso é para boi ver, né gente? Nós sabemos que eles já estão juntos e nunca se separaram, na minha opinião. Gustavo Lima e Andressa Suíta estão passando o final de semana juntinhos em Angra dos Reis. Oficialmente separados, eles ainda não confirmaram que estão juntos. Os dois reuniram alguns amigos para um passeio no Iate, batizado de Embaixador de Propriedade do Cantor. Registros do passeio foram publicados nas redes sociais e mostraram também a mãe de Andressa Suíta a bordo da embarcação. O sertanejo terminou o casamento com Andressa Suíta em 2020, em outubro do ano passado, alegando que precisava ter o seu espaço. Na ocasião, ele deixou a casa que morava com a família e alugou um apartamento de luxo. Desde o início de 2021, os dois tentam uma reconciliação. O retorno do sertanejo em Andressa Suíta é especulado desde que o cantor e a modelo foram clicados juntos no mesmo Iate, em janeiro, logo no início do ano de 2021. À época, Lima chegou a se declarar, é a mulher que mais amo neste mundo, mas ainda é muito cedo para falar em volta. Gustavo Lima e Andressa Suíta se divorciaram em outubro de 2020, após cinco anos de casamento e dois filhos, o Gabriel, de três e o Samuel, de dois anos. Eu vou deixar algumas imagens para vocês verem aí, gente, desse passeio novo que eles estão dando esse final de semana. E eu espero que eles sejam muito felizes, mas sempre com a verdade, né, gente? Porque, assim como eu, milhões de pessoas realmente nunca acreditaram naquela história de separação. Aquilo rendeu milhões de reais e conseguiu realmente vender o que ele queria vender, que era a música nova dele, né? Que logo, um dia antes, né, gente, ele lançou a música e já, de imediato, teve o escândalo da separação. Vocês não acham que tem alguma coisa de errado? Deixem aí nos comentários, eu quero ver o que vocês acham sobre essa história toda. E a gente se vê no próximo vídeo. Vocês sabem, sabem, né, gente, que eu estou aqui sempre para trazer a notícia para vocês. Boa ou ruim, alguém tem que falar a verdade para vocês, né? O que vocês acham dessa história do Gustavo Lima e Andressa Suíta? E sobre essa situação que aconteceu lá em Roraima, né, que três pessoas perderam suas vidas? Muito triste, né, meninas e meninos? Um grande abraço para vocês e até a próxima! O que vocês acham dessa história do Gustavo Lima e Andressa Suíta? O que vocês acham dessa história do Gustavo Lima e Andressa Suíta? Por que vocês acham dessa história do Gustavo Lima e Andressa Suíta? Aí fiquei, mas tudo na vida tem um fim Mesmo que esse filme não tenha escolhido I miss you, I love you, I need you in my life I cry for you everyday, I wish you here by my side As horas pra voar, precisamos conversar Você sabe que Deus falou comigo Me disse que pra trás eu não podia olhar Mas como não olhar, você não está aqui comigo I miss you, I love you, I need you in my life I cry for you everyday, I wish you here by my side Bye Bye